Eu sei Poderia ser Bem mais Fácil resolver Se ali Estivesse alguém Pra dar só As sobras do que tem Foi mal Neguei Talvez Pra recomeçar Por bem Tenha de afastar Dali O que fez romper Não é mais Hora de esconder Esperei Demais O pouco que era eu Desapareceu Eu menti Chorei Como a perla Um Deus Desacreditado Pelos seus Porque a razão me deu Solidão de ateu Eu sofri Sangrei Com a dor De um rei Derrotado Em terras Que nasceu De um rei 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 Cheio de cor Como fazer Pra dar Pra dar sinal Quando Sem ti Sem ti No peito Não Me Resurgir Daqui Vou só Até Perder Faz Peace Mas sei de cor Como fazer Pra dar sinal Quando senti O bem Do mal Me ressurgi Amém